Fala aí pessoal, pescaria de hoje é aqui no Rio Juma, já passamos por muito perrengue e bora fazer esse programa de pesca e rolar aí. Pra quem não sabe, a gente pegou uma coisa típica ontem que as balsas foram todas apreendidas então a gente teve que fazer uma missão, alugar voadeira pra atravessar, alugar um micro-ônibus pra vir até aqui e não faltar tanto com a nossa pescaria quanto com o seu Miguel que tava esperando a gente. Então é isso, olha essa manhã incrível que a gente pegou, espero que a gente pegue muito peixe. Ainda não? Acaba pura pesca aí. Continua filmando? Mostra a impressão, onde a gente está mano. Olha que lugarinho. Se liga no nascer do sol aí galera, 5 e meia da manhã. Olha ele bateando o peixe ali. Tá vendo? É. Tchau. 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 Tchau, garoto. Olha, que lindo! Vamos tirar uma foto aqui e soltar. Olha que coloração linda, né? Diferente. Tchau. Não é, né? Pôrra? Olha quem? Pelo menos saiu um. Tchau. Tchau. Tchau na vitela. Se eu fosse, ó. Tchau. 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 soltar ele. Fala aí, pessoal. Começando a última manhã nossa aqui. Segunda manhã. Ontem já foi fraco, até que a gente nem fez muita tomada demais, mas hoje, se Deus quiser, eu vou mostrar vestigante pra todo mundo aí. Saindo bem cedo, 5 horas da manhã aqui. Partiu. Vamos lá. Bote, Bote 2, e Bote das Feras aqui. Vamos proteger, galera. É bom, hein? Olha aí, ó. O sol saindo agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.